Onde você pensa que vai Com essas malas jogadas no chão Com esse rosto coberto de pranto E essa sombra no seu coração Onde você pensa que vai Senta que ainda não acabou Sei que nunca fui o mais perfeito Nunca dei o que você sonhou Mas agora eu posso ver Que eu não saberia acordar todo dia Olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria olhar mais espelho Sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo Sem você por perto Eu não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz E te fiz infeliz e nunca admiti Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Onde você pensa que vai Senta que ainda não acabou Sei que nunca foi o mais perfeito Nunca dei o que você sonhou Nunca dei o que você sonhou Mas agora eu posso ver Que eu não saberia acordar todo dia Olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria olhando no espelho Sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo Eu não imagino como seja o mundo Sem você por perto Sem você por perto Eu não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz Se te fiz infeliz e nunca admiti Eu não saberia acordar todo dia Olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria olhando no espelho Sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo Sem você por perto Eu não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz Se te fiz infeliz e nunca admiti